E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu te ajudo pra vocês uma fanfic feita pelo Alien X. Isso mesmo, vocês não ouviram errado. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, é engraçado né, que está sendo dois vídeos seguidos sobre fanfic. Sexta-feira você não viu, clica aí no cartão, foi eu falando de Destiny Heroes, que vai ser a fanfic exclusiva aqui do canal. Eu expliquei várias coisas sobre essa fanfic, como é que vai ser, tudo vai sair esse ano. Eu expliquei tudo no vídeo aí sexta-feira. E o vídeo de hoje vai ser sobre uma fanfic aí que, cara, vocês pensam que é brincadeira quando eu digo que eu sou parceiro do Star Celestial e tal. Não, galera, é verdade, eu conheço aí o Mano Alien X. Mano do céu, ele criou uma fanfic muito da hora, é sério, vale muito a pena vocês verem. Vou deixar tudo aí na descrição pra vocês conferirem os episódios, porque eu não vou, tipo assim, ler aqui com vocês nem nada não. Mas eu vou dar uma sinopse, eu vou explicar pra vocês como é que funciona essa fanfic, beleza? Então vamos lá, vamos dar aqui a sinopse pra vocês se situarem. Basicamente é um universo alternativo do universo Prime, no qual a diferença é que, assim, as coisas que acontecem no clássico é tudo do mesmo jeito nesse universo. Fora o segredo do Omnitrix, no momento que o Ben vai pra Zen, depois de tudo aquilo ali, dele jogar Vilgax no espaço e tal. Aí ele vai lá, aí não tem aquela cena que o Ben fala assim, ó Asimuth, se quiser o Omnitrix pode ficar com ele e tal. Só que o Asimuth, ele recusa, ele diz, não, pode ficar com ele, tá ligado? Aquela cena ali, o Ben fica com ele mesmo. Só que nesse universo, o Ben, ele desiste mesmo de uma vez por todas o Omnitrix e dá pro Asimuth. Ou seja, isso muda totalmente os eventos futuros nessa linha do tempo. Por causa disso, então, o Asimuth continua vivendo em Zen, ao invés de voltar pra casa, diferente do final do filme. E depois de 11 anos, o Asimuth melhora o protótipo do Omnitrix, criando uma versão nova, o Omnitrix Protótipo 2. Ou seja, ele não cria lá o Omnitrix definitivo de uma vez, não. Ele passa 11 anos fazendo o segundo protótipo, que a gente pode considerar que seria o relógio de força alienígena, né? O Omnitrix recalibrado e tal, a gente poderia imaginar ele sendo assim, já que ele também tem o sistema de holograma, no mesmo jeito. A gente poderia imaginar que o Asimuth passou 11 anos fazendo ele. Só que diferente, assim, do Omnitrix de Alien Force, ele mostra muito na fanfic, né? Ser muito mais preparado, muito mais bem desenvolvido. Vocês vão ver quando vocês lerem a fanfic. Porém, assim como foi em Alien Force, o Vilgax planeja se vingar. Ele demora mais tempo, porém, ele conquista 10 diferentes mundos. Possuindo 10 diferentes poderes, como levitação, notas de velocidade, manipulação elétrica, etc. O Asimuth descobre que o Vilgax estaria a caminho de Zenon, e por isso ele resolve criar um módulo de fuga, enviando o Omnitrix para a Terra. Porém, não é bem que encontra, mas sim um garoto de 17 anos chamado Dylan Sanders, que vai ter que aprender a usar o Omnitrix o mais rápido possível. E junto de aliados que já conhecemos das séries, terá que se preparar para a vinda de Vilgax, que está mais poderoso do que antes. Ah, e a história se passa bem no final do ano de 2017 e no início de 2018. Aí, como é que funciona? Ó, galera, vamos lá. Vamos ver como é a fanfic. Galera, a fanfic é muito boa por causa que, no começo, você pensou que é um ambiente todo normal, entendeu? Nem parece que é Ben 10. Parece que é uma fanfic normal assim, né? Porque o Dylan, ele tem uma vida totalmente como um agente, entendeu? Ele vive totalmente como um agente. Não tem nada de especial na vida dele. Ele tem lá uma namorada, né? E a gente estava tudo preocupado com um negócio normal de adolescente, virando adulto, faculdade, essas coisas, entendeu? É uma série assim que tem mais consistência, entendeu? Você vê ali que tem muita consistência nos fatos que estão acontecendo ali. É bem descritivo, ele descreve bem direitinho ali o que está acontecendo, tá entendendo? Aí, a partir do momento que o Omnitrix cai, né? Que o Asimuth manda o Omnitrix lá e quem acaba achando é o Dylan, você nota que muda totalmente, né? O contexto da história. E torna ali um ambiente mais ben 10ístico mesmo, né? Com alienígena e tudo, né? Tem as batalhas lá que são bem descritas mesmo. Tipo, você começa a imaginar como é, entendeu? Ele dá detalhes muito bem construídos sobre os movimentos que eles fazem. Até mesmo as características, as pessoas assim do Zara, entendeu? O que os personagens estão pensando ali pra você ver. Não, isso aqui tu tem uma lógica pra estar acontecendo, não é só porque sim. É bem trabalhado mesmo essa fanfic. Todas as palavras você vê que são feitas com esforço e dedicação de verdade. Além do fato que dá um ar mais realístico pra Ben 10, tá entendendo? Tipo, não é simplesmente, ah, o garoto que pegou o Omnitrix e tem que lutar contra a alienígena. Tipo, não, cara, tem toda assim uma missão lá. É que o Vilgax, ele vai chegar na Terra e tal. Aí o Dailan, ele tem que treinar com o Omnitrix. E não é simplesmente ele fica virando os aliens lá e aprendendo que os nossos poderes não. O Omnitrix, ele é tudo preparado. Ele tem lá tudo, a inteligência artificial dele ali é ligada pra ajudar e falar sobre os aliens. Inclusive a seleção de arte tá bem da hora, né? Tipo, é um zale assim misturado com alien fóssil clássico e também tem... Eu não vou dar spoiler, né, de todos os aliens que o Dailan tem. Mas tem uns ali, né, que você não esperava bem que tava ali. Você pensou, gente, e esse alien tá aqui como um dos 10 principais, tá ligado? Mas é isso, entendeu? Tipo, ele vai lá, acaba estudando o Omnitrix. E é interessante que o Ben, ele também aparece nessa fanfic aí, sim. Mesmo ele não sendo o protagonista da fanfic, ele também aparece. E é bem estranho, a gente vê, né, que o Ben, ele... É um personagem ali só de fundo, tá ligado? Tipo, ele lembra do que aconteceu lá no verão, mesmo que ele tem feito muito tempo. Ele tá com uma vida normal ali, tá ligado? Porque a gente pode imaginar que é como se fosse, tipo, um alien fóssil, só que ele estando mais velho, entendeu? Por causa que o Ben continua sendo Omnitrix e tal. Aí ele tá namorando com a Kai, tá ligado? Aí o Asimuth vai lá e conversa com ele, né, o Ben. Ele tem uma coisa, assim, bem interessante com o Asimuth. Ele fala como é que se sentia na pele quando ele era um alienígena. Como se fosse um outro ser. Quatro braços, chama, estilo R8. Como se fossem seres únicos, não que fossem bem-ententes. Aí o Asimuth se orgulha disso, por causa que esse era o propósito dele. Ele queria fazer com que o usuário se destine na pele o que é ser outro ser. E por isso que o nome da fanfic é o objetivo do Omnitrix. Porque ela explora bem direitinho qual é o objetivo que o Asimuth criou o Omnitrix ali. E os elementos, assim, da série que... Assim, galera, várias informações dessa fanfic, elas não são informações, ah, é oficial, aqui, não sei o quê. Tipo, tem alguns que a fanfic mesmo cria por causa que ela tem essa liberdade. Até porque o universo alternativo, tipo, ela tem aquele clássico erro, né, que muitos fãs acreditam que o diamante é feito de Itadenita. Nessa fanfic tem esse erro aí, só que não tem problema, porque muita gente pensa que realmente o diamante é feito de Itadenita. Ele não é, mas aí, ah, Daniel, tá errado, não sei o quê. Não, a gente pode considerar que dentro do universo dessa fanfic, o diamante pode, sim, ser feito de Itadenita e tal, porque não interfere em nada ali, tá ligado? Mas tem muitos ali, claro, tem muitas informações ali que são oficiais e tal, dá pra ver que o cara pesquisou mesmo. O mais interessante é que ele fala ali das espécies dos aliens, ele dá mais atenção, assim, pras espécies, né, coisa que na série em si eles não dão tanta atenção. Tipo, tem muitas vezes que eles não falaram o nome da espécie e tal, mas é mais por causa que o show é infantil, aí, tipo, seria mais fácil pras crianças decorarem o nome dos aliens e não o nome da espécie. Mas é pra gente, que gosta de se aprofundar mais, a gente sabe o nome até da espécie, né? Então, na fanfic, assim como é pra gente, que é fã mesmo, eles dizem lá bem direitinho o nome da espécie e tal, é uma fanfic muito da hora, galera. E pra terminar aqui, eu só quero dizer que vocês vejam lá, porque vale a pena demais, e vocês vão se divertir bastante com a sua fanfic. Então, é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Valeu aí, mano, o Alien X, cê é o cara, mano, né, cê tá muito da hora, essa sua fanfic, cê caprichou de verdade. E deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!